Rádio Fatos, a notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos, as principais notícias do dia em seu rádio. Jornalismo de primeira linha. Rádio Fatos. É muito irritante quando o cidadão chega a uma repartição pública, uma operadora de telefonia ou uma prestadora de serviço qualquer, a qual ele dependa, e escuta a famosa frase O sistema está fora do ar. Isto ocorre a todo momento. E é o tema do comentário de hoje de Alamar Regis. Hoje eu quero tratar de um assunto que fala de algo que muitos brasileiros convivem diariamente, engolem, não falam nada e fica tudo por isso mesmo, porque as pessoas não entendem da coisa e não sabem o que fazer. O sistema está fora do ar. Estamos sem sistema. O nosso sistema está muito lento, se eu aguarde o momento. É quando você chega numa loja, numa lotérica, numa agência do correio, numa repartição pública, quando liga para reclamar alguma coisa junto a uma operadora de telefonia, operadora de TV a cabo, plano de saúde ou qualquer empresa. Estamos sem sistema. O sistema está fora do ar. Você vai fazer o quê? Não tem nem como reclamar. Você não entende daquilo, não é sua área e tem que se calar mesmo. Mas é minha área. De isto eu entendo. Você pode ter certeza de que a maioria das vezes que você escuta isto é picaretagem, é safadeza e é pouca vergonha. Em outros casos, é incompetência mesmo. Existe, sim, a possibilidade de ser por razões técnicas, mas essa incidência é muito pequena e muito menor do que você pode imaginar. Eu vou explicar como essa safadeza funciona. Se você liga para uma operadora de telefonia celular, por exemplo, não é uma pessoa que vai lhe atender. É um computador. Através de um sistema chamado URA, que significa Unidade de Resposta Audível, que lhe dá as opções. Para comprar os nossos serviços, digite 1. Para suporte técnico, digite 2. Para reclamações, digite 3. E assim vai. Existe uma estratégia muito sem vergonha de colocarem um montão de opções já para confundir tudo. E depois que você digita a primeira opção, vem outro leque com outro montão de segundas opções para você digitar. Às vezes tem terceira, quarta e quinta opções. O primeiro objetivo tem razões psicológicas. Ou seja, matar o cliente no cansaço, pela irritação. A maioria das pessoas desliga mesmo. E é isso que eles querem. Não é fácil para você chegar a um atendente humano que converse contigo. Na maioria das vezes que você liga para reclamar de alguma coisa, principalmente de valores cobrados a mais na sua conta, sempre vão dizer o famoso estamos sem sistema, nosso sistema está fora do ar, está lento, ligue mais tarde. Se você chega numa casa lotérica para fazer um saque, quando o gerente ou o dono da loja precisa ter mais dinheiro espécie em caixa, ele manda os caixas dizerem que o sistema está fora do ar ou tira do ar de propósito. Quando ligar para uma operadora de telefonia para reclamar e ouvir que o sistema está fora do ar, desligue o telefone, espere um tempinho e ligue de novo. Mas desta vez, diga que está interessado em comprar um serviço que eles oferecem. Ou seja, levar faturamento para eles. Com certeza, não vai ter tanta navegação na taura, você vai chegar logo a um atendente humano para conversar contigo com toda delicadeza. Não vai ter sistema nenhum fora do ar, eles vão anotar o número do seu telefone que ficará lá gravado no Bina e caso a ligação venha a cair, não demorará muito e um deles lhe retornará a ligação com a maior cordialidade do mundo. O caso da incompetência, principalmente quando se trata de serviço público onde se contrata por licitação, é o seguinte. Contratam pequenas bandas, bem baratinhas, mas pagando uma fortuna para que sobre dinheiro para a corrupção. Essas pequenas bandas, com certeza, vão ser insuficientes para atender a demanda de serviços e por isto fica tudo lento ou sai do ar. Vou explicar o que é banda para você entender bem. Faz de conta que a necessidade técnica recomenda um tubo de 30 centímetros de diâmetro para levar água para um determinado bairro. Mas a prefeitura ou companhia de águas resolve colocar um de apenas 10 centímetros. O que vai acontecer? Vai chegar pouca água e a população não vai ser bem atendida. É exatamente este raciocínio quando se fala em banda de internet e serviços de comunicação em geral. Há pouco mais de um ano, eu fiz um vídeo e coloquei no YouTube esculhambando com os correios por causa de uma lentidão absurda numa agência perto de casa. Me ligaram de Brasília. É! Em menos de uma semana, eles providenciaram solução. Até ar-condicionado colocaram na agência. Faça o mesmo, porque você pode. Só assim o país toma vergonha na cara. O Jornal Radiofatos desta segunda-feira termina aqui. Forte abraço a todos e o nosso muito obrigado pela audiência. Tenham todos um excelente início de semana e amanhã, terça-feira, estaremos de volta. Até mais. Agora, você está bem informado. O Jornal Radiofatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá. O Jornal Radiofatos volta amanhã. 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 O Jornal Radiofatos amanhã. O Jornal Radiofatos amanhã. E aí